Você não quer ser preso no Japão Uma das muitas coisas incríveis sobre o Japão É como o país é extremamente seguro As taxas de criminalidade do Japão Estão entre as mais baixas do mundo E são significativamente menores do que em qualquer outro país do seu tamanho Mas há um preço alto por essa baixa taxa de criminalidade No Japão, isso vem na forma de seu sistema jurídico Que é um dos mais severos e implacáveis do mundo E que quase nunca libera as pessoas que caem em suas mãos Sejam elas realmente culpadas ou não Esse sistema é conhecido como Sistema de refém E é o lado sombrio e profundamente perturbador do Japão Seguro e amigável que você conhece É a razão pela qual uma das democracias mais desenvolvidas do mundo Tem uma taxa de condenação maior do que a maioria das ditaduras E porque uma vez que você é preso no Japão É quase garantido que você será considerado culpado Então, o que acontece se você tiver o azar de ser preso? Porque quase todo suspeito é automaticamente culpado E porque esse sistema sequer existe Esse é o lado sombrio da justiça do refém no Japão 3. Mas antes de explicarmos porque o sistema funciona dessa maneira Vamos dar uma olhada em como ele funciona Como é possível que quase todos os acusados sejam considerados culpados? E o que você pode esperar se acabar sendo preso no Japão? Em 2018, Carlos Gallo, um executivo estrangeiro de uma grande fabricante de carro japonesa Foi preso no Japão sob suspeita de fraude Ele foi mantido por semanas sem acusação formal Foi negado o contato com seu advogado, sua família e o mundo exterior Sendo interrogado por horas e horas sem fim Sem a presença do seu advogado e teve a fiança negada várias vezes Um ano após sua prisão, ele ainda não tinha uma data para o julgamento E poderia levar anos antes de realmente comparecer ao tribunal Carlos acabou fugindo do Japão escondido em uma caixa Mas na mídia ocidental, esse caso de grande visibilidade Chamou muita atenção para o sistema judiciário japonês E levantou questões sobre como um sistema de justiça em um país democrático Pode funcionar dessa maneira Mas o que aconteceu com Carlos, acontece diariamente Primeiro de tudo, o que aconteceu com Carlos E o que acontece com qualquer um que é preso É que quando você é preso, você não é realmente acusado de nada Nos Estados Unidos e na maioria dos países da Europa Você pode ser mantido preso sem acusação por mais de um dia Ou talvez dois, em casos especiais Mas no Japão, você pode ser mantido na prisão sem ser acusado por nada Durante 23 dias, sob suspeita de qualquer coisa Como no caso de um artista que modelou itens como este caiaque Com base em escaneamento digital de seus órgãos genitais E que foi prontamente presa sob suspeita de distribuir material obsceno E detida por mais de 3 meses antes de ser acusada No Reino Unido, por exemplo Você pode ser mantido sem acusação por até 14 dias Se for suspeito de terrorismo E até isso é controverso Mas no Japão, até mesmo um ladrão de lojas Pode ser mantido por 23 dias E pode durar ainda mais Katsuzo Nakamura Foi preso sob suspeita de manipulação de ações E foi inicialmente detido por 20 dias Mas imediatamente após ser liberado Ele foi preso novamente Seu alegado crime de manipulação de ações durante um ano Foi dividido em 6 crimes diferentes De manipulações de ações por outros 2 meses Cada Pelos quais poderia ser preso repetidamente Na verdade, não há limite para quantas vezes O suspeito pode ser preso novamente no Japão E como tudo que é necessário é uma suspeita Qualquer pessoa pode teoricamente ser mantida dessa maneira Quase indefinidamente Como quase todos os crimes podem ser arbitrariamente divididos em números infinitos de crimes menores A polícia pode prender a pessoa repetidamente Cada vez mantendo-a por mais 3 meses E muitas vezes leva meses antes mesmo de ser acusado de um crime específico Enquanto isso, você fica isolado em condições bastante severas Sendo interrogado por horas e horas, dias após dias Muitas vezes sem a capacidade de contatar sua família Falar com seu advogado Ou até mesmo obter acesso a cuidados médicos críticos Mas por que eles fazem isso? Bem, quer você tenha cometido o crime ou não O resultado desejado é que você confesse Ao invés de realmente descobrirem a verdade É para isso que o sistema foi criado E de muitas maneiras você é tratado como se fosse culpado Mesmo que teoricamente você seja apenas um suspeito Enquanto no ocidente você é inocente até que se prove o contrário No Japão você é culpado até que se prove inocente E tudo que acontece é feito para que você se quebre E se você não consegue falar com sua família Obter aconselhamento jurídico Ou acesso a cuidados médicos E está enfrentando perspectiva de passar anos na prisão Sem sequer ver um juiz Você pode começar a pensar que confessar Mesmo um crime que você não cometeu É o menor dos males E estranhamente Pode ser realmente uma decisão racional confessar Mesmo que você não tenha cometido o crime Especialmente para crimes menos graves Se você confessar Pode sair relativamente rápido Mas se insistir na sua inocência Pode passar anos atrás das grades Apenas esperando pelo seu julgamento E até mesmo no Japão O sistema é frequentemente criticado E é bastante controverso Havendo uma grande ação judicial em andamento contra o governo Alegando que o sistema de reféns É ilegal Mas essa é apenas uma parte da questão Porque se você agora sabe como o sistema funciona E que algo parece muito errado com ele Você deve perguntar por que esse sistema sequer existe E por que um país como o Japão Com uma democracia forte e bem funcional Opera de uma maneira que você esperaria Das ditaduras mais severas Bem, embora possa parecer que o sistema existe Porque as pessoas envolvidas estão arbitrariamente cruéis A verdadeira razão é diferente E tem mais a ver com vários conceitos e características São inerentes à cultura japonesa E como suas instituições operam E que no final Influenciam o modo como o sistema jurídico funciona A questão é que um dos aspectos mais importantes da sociedade japonesa É o conceito de MENTSU Ou face pública Como você é percebido pelos outros E como sua posição diante deles permanecem intactas Em certa medida Isso também existe no ocidente Mas no Japão É incomparavelmente mais importante E muito mais formalizado Comportamentos e situações específicas Estão ligadas a salvar ou perder a reputação Manter sua face pública a todo custo É primordial Isso influencia como as pessoas Especialmente em ambientes formais Como no local de trabalho Se comportam e tratam as outras Discordar de alguém em público Por exemplo Significaria fazer com que a pessoa perdesse a face E expô-la em um constrangimento profundo E isso é algo que simplesmente não se faz Especialmente quando essa pessoa está em uma posição superior Isso é de muitas maneiras o oposto do ocidente Onde discordar de alguém Não é necessariamente visto como um sinal de desrespeito E dizer as coisas como são Muitas vezes é visto como algo positivo Mas no Japão Não é assim E aqui está o motivo pelo qual Isso importa para o sistema jurídico japonês Digamos que você seja preso Acusado E porque é excepcionalmente teimoso Depois de passar meses ou anos atrás das grades Você ainda se recusa a confessar Eventualmente você é levado à frente de um tribunal O tribunal provavelmente terá um painel de juízes Porque ao contrário dos Estados Unidos ou Reino Unido Os tribunais do Japão não tem júris Mas mesmo que você realmente não tenha cometido o crime E possa ter provas contundentes a seu favor As cartas estarão marcadas contra você desde o início Porque para que os juízes decidam que você é inocente Eles seriam que discordar do promotor que trouxe o caso contra você Ao declarar que você é inocente Eles estariam fazendo com que o promotor perdesse a sua face Dizendo que ele não faz o seu trabalho corretamente E até mesmo dizendo que todo o sistema judiciário japonês falhou Em uma sociedade onde salvar a própria reputação É uma força motivadora tão forte Isso simplesmente não acontece Especialmente porque o promotor está em uma posição respeitada E faz parte do sistema judiciário Enquanto você é apenas um suspeito aleatório De quem ninguém se importa Então isso se torna uma lógica circular Todo mundo que é preso é considerado culpado E assim se alguém é preso significa que eles deveriam ser culpados Porque bem, eles foram presos E por isso, veredictos de inocência são extremamente raros Ocorrendo em cerca de 0,2% dos casos Se você recorrer do veredicto porque acha que foi injusto Ou porque sabe que é inocente Isso também não funciona muito bem Porque para que o recurso para uma instância superior funcione Um juiz teria que declarar publicamente Que os outros juízes, antes dele, estavam errados Isso, mais uma vez, seria momento de derrota para todos E assim, recursos bem sucedidos são praticamente inexistentes Por isso, todo o sistema é estruturado para evitar todas essas complicações e desacordos desconfortáveis É por isso que a polícia está tentando fazer você se confessar Mantendo você como refém Seja culpado ou não Por isso, os promotores estão agressivamente buscando acordos de confissão Para que os casos não tenham que ir para o julgamento E é por isso que, para as poucas pessoas que realmente chegam ao tribunal sem confessar O veredicto já está praticamente decidido Mas o que isso diz sobre o Japão? E ele é realmente uma democracia com um sistema como esse? Bem, você não pode dizer que o sistema não é eficaz Já que o Japão é indiscutivelmente um país seguro Com crimes muito limitados Mas um sistema que simplesmente não é muito justo Ou teoricamente correto na visão de muitos Embora seja impossível dizer com precisão e certeza Sobre muitos condenados serem acusados injustamente No fim das contas, o Japão ainda é uma democracia Mas não uma democracia no estilo ocidental E o sistema de justiça é apenas um dos muitos exemplos Do quão diferente o Japão é